Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? Calcinha preta Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? E fez sofrer tanto assim, com o coração apaixonado por você? Como é que você depois liga, pra dizer que está arrependida? E foi embora, mas que vai voltar, pedindo no meu coração o seu lugar? Ah, que pena o meu coração não é mais meu, mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se põe e quis saber se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? E fez sofrer tanto assim, com o coração apaixonado por você? Como é que você depois liga, pra dizer que está arrependida? Como é que você depois liga, pra dizer que está arrependida? Como é que você depois liga, pra dizer que está arrependida? Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor